Depois que eu vi ontem o show do Charlie Garcia, que foi um dos melhores shows que eu vi este ano e vejo que há uma luz no fim do túnel do rock. Depois que a gente está acostumado a ver o rock brasileiro, aquela coisa meio batida, meio igual, ouvir o Charlie Garcia foi uma das melhores coisas que teve lá no Teatro da Opa. Eu mostro aqui pra vocês um disco importado. Ora, vejam só, um disco importado do Charlie Garcia. Um argentino que mora aqui do lado, eu tenho que estar mostrando pra vocês um disco importado porque não tem edição nacional. Alô, alô, Odeon, IMI Odeon, que distribui os discos do Charlie Garcia lá na Argentina. Por que também não distribuir aqui no Brasil? Foi um show muito bonito, muito bom o Charlie Garcia, um cara com grande carisma, com grande força. Uma banda incrível, vocês estão vendo aí as imagens do show de ontem lá no Teatro da Opa. Uma luz perfeita e ainda a companhia do Fito Paz, que é um dos melhores músicos da Argentina, que tocou o teclado. Um dos grandes nomes do rock de lá também. E a banda, excelente. Junto com o Charlie Garcia, que é desconhecido aqui no Brasil, ainda tem outros grandes nomes também do rock, como o Leão Geico e o Nito Messi. Quer dizer, está na hora de lançar e relançar os discos do Charlie Garcia, que já tem três LPs individuais na Argentina, mais doze de toda a sua carreira. Ainda hoje dá pra conferir lá no Teatro da Oscar. Bom, depois desse show, eu vou torcer pra Argentina ser campeã nessa copa, porque tava demais. É brincadeira, mas o cara é muito bom, tem que voltar logo.